Música Olha pessoal, estou aqui no teleférico de Caldas, município de Barbalha, no estado do Ceará, nordeste do Brasil. Vou falar inglês aqui a pouco para vocês que estão no exterior, mas olha só. Aqui foi uma obra do governo do estado do Ceará, é uma área de preservação, floresta de preservação ambiental. E olha a visão aqui, olha que maravilha. Olha que bonito aqui, no fim de tarde aqui em Caldas, no estado do Ceará. Está no município de Barbalha. Dá um pouco de adrenalina, vocês conseguem ver aí ao longe, tem aqui a Serra do Araripe. É uma serra muito bonita. Olha só que imagem, que maravilha. Vou filmar para vocês verem como é bonito, está certo? Daqui a pouco a gente vai mostrar outros vídeos, mas esse é muito bonito. Música 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 Música